Muito boa tarde, senhoras e senhores, dentro do TVC agora começa o seu programa esportivo. É, rapaz, final de semana o bicho pegou aqui em Três Lagoas, no Campeonato Carioca, no Campeonato Paulista, que já tá na fase decisiva. E é claro, ó, o Três Lagoas Esporte Clube esteve lá em Mirassol, fez bonito, teve terrão, mas a gente vai diluir toda essa informação aí durante a semana, combinado? RCN Esporte está no ar, nova casa, novo horário, mas o importante é que você fica aí por dentro do mundo esportivo. Israel Espíndola, tá aqui, é o meu Instagram, fica à vontade pra interagir comigo. Bora, bora dar start nesse programa? Vamos falar que o Palmeiras é o dono da melhor campanha no Paulista e ontem bateu o Santos. Carol Beguelini, conta pra gente. O Palmeiras levou a melhor no Clássico contra o Santos ao vencer em 1 a 0 no Allianz Parque na 11ª e penúltima rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista. O jogo foi definido nos acréscimos do primeiro tempo, com pênalti convertido pelo meia Rafael Veiga. O lance que originou o pênalti, uma falta do zagueiro Emiliano Velasquez causou a expulsão do defensor e o Santos atuou como jogador a menos durante todo o segundo tempo. Com o triunfo desta noite, o Alviverde, já classificado às quartas de final do Paulistão, deslanchou ainda mais na liderança do Grupo C, com 26 pontos, 9 à frente do Mirassol. Já o Peixe, comandado por Fabián Bustos, dependerá da última rodada para tentar a classificação. O Peixe ocupa a terceira posição do Grupo B, com 10 pontos, apenas 2 do vice-líder Santo André. Em primeiro da chave, está o Bragantino, com 19 pontos. É, rapaz, e o Palmeiras é o único time aí com... É o time com mais vitórias no Campeonato Paulista e sofreu apenas um gol no Campeonato. É, rapaz, a campanha do Verdão está, ó, excepcional. E é claro que aqui você confere também a coletiva de imprensa, onde meu amigo Abelo Ferreira falou aí do seu time para essa reta final do Paulistão. Nós temos que perceber que o Palmeiras vem num processo crescendo. Quando nós chegámos ao Palmeiras era esta a nossa equipa, o nosso elenco. A maioria está aqui, não houve grandes alterações da equipa. Portanto, os nossos jogadores são os mesmos. Houve aqui muito trabalho coletivo de toda a gente. Tal como eu, os jogadores cresceram dentro do Palmeiras. Nós não temos a experiência de ganhar fora. Não somos uma equipa... Somos uma equipa que procura evoluir a cada dia. Agora, é consequência do nosso trabalho. Já vos disse, e que fique bem claro, há equipas que têm muito mais responsabilidade do que ganhar o Paulista do que o Palmeiras. Porque nós entrámos nesta época com uma prioridade muito clara, que era o Mundial e a Recopa. E este Paulista vem como consequência. E mais uma vez, somos a única equipa que anda a jogar de dois em dois dias e três em três dias. E com a gasolina batendo oito e vinte e quatro, aqui em Três Lagoas, se liga nesse recado que o meu amigo André tem pra você. Vindo em Nova Tech, transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Nova Tech, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem pra Nova Tech! É, rapaz, e o São Paulo, hein? Goleou o Mirassol. Só para você ter uma ideia, o Mirassol é o melhor time que vem fazendo essa campanha dos times do interior. Carol, conta pra gente, Carol. O domingo foi feliz para a torcida do Tricolor Paulista, que viu o time golear o Mirassol fora de casa por 3 a 0, rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por Reinaldo de pênalti, Rigoni e Toró. Com a vitória, o São Paulo lidera o Grupo B com 20 pontos e não pode mais ser alcançado pelos demais times da chave. Agora, o clube vira a chave para a Copa do Brasil, onde encara o Manaus na quarta-feira no Morubi, às 21h30. Apesar da derrota, o Mirassol é vice-líder do Grupo B com 17 pontos, atrás apenas do Palmeiras. Ô, diretor, o senhor que acompanha aí o São Paulo Futebol Clube, é impressão minha ou quando joga fora de casa com times de menos expressão, menos expressão com exceção do Mirassol, vira um gigante e dentro de casa, com os rivais, ele meio que se acovarda? O São Paulo não consegue apresentar um futebol que convença. Vence uma partida, perde outra. Vence uma partida, empata outra. O Rogério Senna ainda não conseguiu acertar. Elenco tem, jogadores bons têm, mas não consegue ainda acertar aí o time para fazer um bom desempenho. Apesar que ele é líder aí da sua chave, ele e o Palmeiras estão liderando as duas chaves. Aguardamos aí próximas cenas dos capítulos desse campeonato paulista que está pegando fogo. Ei, diretor, hein? O senhor perdeu. O senhor perdeu. Ontem, em Três Lagoas, escreveu aí um capítulo inédito para a história dos esportes de águas abertas do Mato Grosso do Sul. Cem atletas estiveram aqui em Três Lagoas. Foi sensacional aí a primeira travessia do Rio Sucuriú, que você confere agora. O domingo amanheceu propício para nadar nas águas do Rio Sucuriú. E foi ele, o Rio Sucuriú, palco do maior evento de natação de águas abertas de Mato Grosso do Sul, a travessia do Rio Sucuriú. O nome da competição mostrava o tamanho do desafio. Cem atletas, homens, mulheres, crianças e adolescentes de diversas regiões do estado e do país vieram para a Cidade das Águas competir. Atletas que se desafiaram em dois percursos, mil metros e a galera mais casca grossa que se lançaram nos três quilômetros. A largada foi dada às 8h30 em ponto. Primeiro foram os competidores dos três quilômetros. minutos depois, o pessoal dos mil metros. E neste cenário paradisico, dá até vontade de se jogar nas águas do Rio Sucuriú. E por falar em água, a temperatura média do rio na hora da competição estava em 23 graus. O evento esportivo colocou três lagoas no calendário das provas de natação de águas abertas. Quem participou, aprovou. O que você achou da prova? Legal. Foi legal? Teve medo? Não. Nenhum minuto? Show de bola. Vai voltar mais três vezes? Foi ótimo a prova, foi excelente. Excelente para o estado. Está todo mundo participando aí. Tem pessoal de São Paulo, pessoal da capital, redondesa. Toda prova excelente. Excelente organização. Está de parabéns. Cara, muito boa. Gostei bastante. Parabéns pela organização. Excelente. O técnico André Esquiveus, de Campo Grande, especialista em competições de natação de águas abertas, ficou impressionado com a riqueza do Rio Sucuriú e principalmente com a estrutura do evento. Subiu totalmente as nossas expectativas. A gente participa de provas aí nesse Brasilzão inteiro. Então vocês estão de parabéns pela organização. Uma prova de primeiro nível aí, muito boa. desde a entrega do kit até aqui a largada, uma estrutura excelente. E que vida longa essa prova aí, dentro do nosso estado, pertinho, né? Temos que estimular nossa modalidade aí de natação de águas abertas, né? Parabéns. Foi muito legal a prova aí. E demais, espero que Três Lagoas tenha novamente provas aí de natação de águas abertas, que possamos utilizar aí essa riqueza que é o Rio Sucuriú aí para outras modalidades de esportes aquáticos, né? Afinal de contas, está aí para a gente poder usufruir. Ô diretor, ó, 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente, centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a nossa programação e das emissoras do grupo RCN. Mas agora chegou a hora, dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zerinho, zerinho de presente para você. Isso mesmo, um carro de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, é simples, compre nas empresas participantes, preencha o seu cupom e, ó, boa sorte! Não sabe das empresas? Ô, eu vou falar, calma! Panorama Materiais de Construção, Poços BRNK e Paraty, Sete Pharma, Consolus Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, Pet Shop, Cat Dog, Multisodas, Mendes, Produtos Automotivos, Brasil MediCard, Estoque Materiais de Construção, CRC Vete, Varejão das Baterias, Contrato e Vistoria, Depósito de Gás Avenida. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, aqui na TVC. E, ó, fique esperto que amanhã, no RCN Esportes, nós iremos sortear um mixer. Só que esse mixer, basta mandar sua mensagem no nosso WhatsApp. Coloca aí, diretor, o WhatsApp aí da promoção para a pessoa mandar a mensagem que nós iremos sortear este mixer amanhã. Boa, diretor, 992-34-45-39 é o sorteio amanhã de um mixer, que é a parte aí que faz parte, inclusive, dessa promoção. Dado o recado, tá na hora, vou me trocar, porque daqui a pouco tem pulseira de prata. Tchau! Tchau! Tchau!